Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta aqui no ARK, estou aqui com a presença do FG. Fala FG! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série do ARK. Estou aqui com o Ders? Fala Ders! Então galera, hoje o objetivo nosso é pegar uma ARK para a gente farmar muito, eu dei um rolê ali na montanha e vi uma ARK 116, já sonei a patrulha aqui, o FG está alinhando ali no TIGER. Ah, esse TIGER aí galera, o pessoal dos Bárbaros me deu de presente hoje, muito obrigado aí, vocês virem. Valeu mesmo cara, da ajuda dele. Então, e a gente quer deixar um recadinho para todo mundo aí cara, a gente não quer, eu sei que é de bom grato, bom coração, ajudar e tal, mas a gente não quer... É, nota, tem dois recs aqui ou... Tem, é um R32 até R16 para matar de boa, eu matei um R108 hoje. A gente não quer galera, ficar ganhando presente, porque atrapalha a série, entendeu? Como a gente está gravando vídeos, a gente agradece muito por isso, não precisa... Muito feliz com tudo, o retorno gostou, mas não vai rolar cara. Esse aí foi o primeiro e único. Isso. O único mascote. Matei esse TIGER. Tô matando. Tô matando o BD? Matei um. Matei. Prime velho, olha. A águia aqui, a águia aqui ó. É não, essa aí é oitenta e oito. Ela já tá machucada pra caramba. Não, vou derrubar ela também, cadê a outra? Ela tá machucada. Vem, 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 vem. Aqui ó, aqui ó. Passa por esse caminhozinho aqui ó. Aqui, aqui, vem, 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 vem. O retorno achou uma águia 116 galera, não vou tentar derrubar, porque precisamos de uma águia pra carregar nossos metais, coisa que a gente vai farmar futuramente, né? É uma daquelas duas ali ó. Então, vamos chamar as duas e eu ataco a Bárbara, a pequenininha. Ah, 64. Aqui tá no chão 64, deixa eu ver a Duarte. Eu tenho Spyglass. A Duarte, deixa eu ver qual que é a Duarte. Eu acho que vai ser aquela que tá vindo. É a Duarte, é a Duarte, é a Duarte. É a Duarte. É. Nossa, cara. Eu vou mandar coisa nela, hein. Pera aí. Vai que eu vou... Deixa eu ir aqui pra flash aqui. Deixa eu descer do pinteiro aqui. Aí, ela tá vindo em mim, eu acho. Ih, a maldita tá vindo mesmo, cara. Tá vindo. Não, não tá. Vou fazer um negócio. Ai ai, tem uma aqui atrás de mim já, velho. É a 60. Vamos pegar ela? Vamos botar ela na paz. Nossa. Pronto, botei no parceiro. Matei. Matei. Peri, peri. Vamos voltar a pegar a pedra aqui que eu mais sei fazer. A 116 me atacando, Ritor. Me ajuda. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Nossa, o esteco tá me batendo, velho. Pera aí. Matei, matei. Já mandei flecha nela, hein. Matei que vai ficar aqui. Ele tá bugado ali também. Mandei flecha nela também. Ó, já mandei quatro flechas nela já. Ai, maldita. Ai, caceta. Ai, ai. Nossa, ela queimou minha roupa, velho. Não, tem um esteco aqui, velho. Vai tacar nela e vai matar o esteco. Ah, o esteco vai. Pera aí. Eu vou te... Matei o esteco. É o seu seco que matou? Não. Ela. Deixa ela recuperar a vida aí, pera aí. Deixa ela... Ela não sofreu o dano dele, não. Ah, sofreu não? Não. Sofreu o da gente que tá tacando ela. Vai, ela tá fugada, hein. Calma, calma. Só você atacando ela. Eu não vou tacar, não. Só você. Eu tô com... Eu acho que eu vou comer ali alto. Caiu, caiu, caiu. Nossa. Não foi nada nela, não. Não foi nada nela, não. Não, vou deixar... Não, vou deixar ela com fome. Vou pegar a Prime aqui, ó. Tem outra ali atrás. Não, pera aí. Deixa ela com fome um pouquinho. Deixa o corpo do... Olha, velho. Ah, tem uma outra lá atrás, hein. Mas você quer pegar aquela? Que ela é 64. Não, 64... É 44 que é lá. Não, não. Deixa ela quietinha lá. Que velho. A 88 me interessou. É. A 88 vai pra cento e tantos, cara. O que que você acha que vai fazer? Ah... Body farm aqui, ó. Nesse lugar. Ó. Mas não vai... Ah, aqui. Boa, boa, boa. Vamos fazer aqui, ó. É, uma boa. Vamos farmar recurso. Fazer aqui. Nesse pedaço aqui, ó. E aí, galera. Vamos trazer tudo da outra base lá que eu montei. Eu montei uma base, galera. Muito mexuruquinha. Aqui, ó. Pega o pinteiro e mostra pra eles onde você fez a base. Cadê? Aí, ó. Vamos ficar vigiando a nossa bichinha. Cadê ela? Eu tô aqui vigiando. Perdi ela. Eu tô aqui vigiando. Tô aqui vigiando aqui. Vou deixar ela com fome, galera. Eu trouxe narcótica, hein, se precisar. Eu também... Eu tô com... Deixa eu ver aqui. Quase que eu tô... Tô com 220. Nossa, essa argi tá muito boa. Muito boa essa argi. Muito boa essa argi, cara. Tá muito boa mesmo. Alô. Alô, meu filho. Fala oi pra galera aí. Tudo bom? E aí? Opa, olá. Tudo bom? Olá, tudo bom? O filho entrou aí. Ele tá falando um oi pra nós. Perdi minha base de farm, cara. Entendeu? Sou maldita. Do outro lado, XG. Do outro lado. Segue... Isso. Vira esquerda. Isso, 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 isso. Aqui. Aqui, ó. Eu fiz uma base de farm muito mexeruquinha aqui, cara. Pra farmar. Mas... Aqui não tá num bom lugar. Porque ela tá atrapalhando o respawn de metal. Então nós vamos tirar ela. Aqui é onde que o retorno falou. Não, não, não. Pera aí. Como é que é? O dono do servidor tá fazendo as bases num lugar que não pode? Que isso, cara. Não. Então, o dono do servidor não tá aqui agora. Ah, tá. Você errou, né? Eu não entendi. É, eu sou outra pessoa, cara. Sou bem 10 aqui nesse servidor. Eu não sei o Fijão ou o Fijão ou o Fijão. Negócio aqui, Fijão. Por isso eu comprei outro ar que fiz outra conta. Já pensou? O admin entra aí. Vai banir a gente tudo que tá fazendo. Banir tudo. O base nesse lugar é errado. Então, ele já tá bravo com o Shadow já o admin. Ah, galera, é... Pra quem não sabe, agora... É, nossa turma aqui tá bem... Reunida agora. A turma toda reuniu. Tá, reunida agora. Nossa. Muito... Muito feliz mesmo. Tá todo mundo jogando. Tá o Shen. Tá... Até o Edson, cara. O Edson voltou a jogar aí. Até o Edson voltou. Voltou aí com a gente. Tá o Sam também. Nossa, cara. Vai ficar muito bom. Mas não voltou 100%, né? Porque o Edson tá sem microfone, infelizmente. É. Não tá dando pra falar daquela voz certa. Por enquanto a gente não vai escutar o... Oi. Oi. Odessa, tem como você farmar uma... Uma... Uma cela de águia pra nós? Fazer uma cela de águia. Vou dar uma olhada aqui. Ah, retorna. Retorna. Oi. Tem recurso ali na base de farm pra fazer uma... Uma cela de águia. Se quiser fazer lá. Deixa eu lá. Deixa eu lá que eu já mostro pra... Tem... Tem smite ali na... Na base de farm. Me coloca. Tu colocou um smite lá. Olha... A bicha quebrou minha... Minha camiseta. Pai, não? É... A pancada dela foi muito forte. Como que tá a fome dela? Ixi, deixa eu abaixar em muita. É, tá com 4 mil ainda. Não vai demorar muito. E aí, pessoal. Baseia de farm onde que a FG fez. Vou dar uma olhadinha dele aqui. Vou dar uma olhadinha por dentro. Mas tá bem montadinha por dentro, cara. Viu? Eu não tenho muita experiência aí. Eu fiquei fazendo essa base de farm aí na parte da tarde hoje. Aproveitei que é feriado aqui em Minas. Vim mandando bala aí, cara. Eu acho que eu não tenho que liberar. Deixa eu liberar aqui que eu tenho um pouquinho de pontos. Não, tá vindo um raptor aqui, cara. Mata, mata. Mata, uai. Pega o tigre, velho. Vou pegar o tigre, né? Deixa... Deus bater no... Por que a gente chama ele de tigre sendo que ele é o... O problema é deixar a gentave sozinha, né, cara? Pra que esse lugar que a gente colocou é muito perigoso. Eu vou ficar aqui de segurança. Segurança Arrubada. A nossa gentave, ela tem um pé vermelho. A gente pode colocar nome nela de pé vermelho. Deixa eu ver. É fêmea. Nossa. Ela tem que encaixar um macho pra fazer um ovo nela. A gentave... Ó, o raptor tá vindo pra cá, ó. Ixi. Deixa eu ver o que que ele precisa, cara. Não, eu preciso de chitinho, velho. Chitinho? Não tem aí? Vou caçar aqui, velho. Não, não tem aí dentro. Eu coloquei aí um monte, cara. É 150, velho. Eu preciso. Deixa eu ver aqui se ele tá no mortal. Não tá. Não tem. Ixi. Ó, tem duas fundações aqui. Ó, aqui no meu tigre tem 200. 200. 200 chitinho? É. Então eu tô indo pra aí. Tem que eu faço aí mesmo. Tem couro aí, não tem? Couro tem também. Beleza. Já tô indo pra aí. É... Fabriquei ela na smite? Não. Na mão, né? Na mão? Então deixa eu fazer aqui de uma vez. Ah, eu não tenho liberado, cara. Me derrota. Já tô chegando aí. Eu peguei duas fundações aqui pra gente tomar o lugar aqui pra nós. Depois eu libero essa parada. Nossa, que susto, velho. Viu? Viu, viu? Nossa, ele chegou aqui atrás da águia. Eu tava olhando o izin meu aqui, sabe? Os engampões. Aquela águia ali tá de olho aqui, ó. Pela maldita. Deixa eu ver aqui. Vê que eu vou botar essa fundação. Vou botar essa fundação por aqui. Pra nós vamos... Vai só... Conhecer. E aí, cara. Você não pode ir perto do Ovi rápido e ele sai correndo. Ele sai correndo, velho. Ele dá um gritinho e sai correndo. Assim que... Medece. Um bichinho medroso? Nossa, cara. Ó, eu coloquei o cheatinho e o raid dentro do piteiro. E aí, você acha que já vale a pena ir lá formar... Prime ou não? Não. Eu vou fazer uma fogueirinha aqui, sabe? Pra fazer aqui, velho. Oh, meu deus. Se você não tem que deixar pelo menos... Passar pelo menos aí uns... Uns mil de fome. Deixa três e quatro cem, mais ou menos. A gente não quer levantar. Levanta de uma vez. Levanta com... Levanta já boladona. Eu vou com o pezinho dela vermelho mesmo. É. Pé vermelho. Então, galera. Eu acho que qualquer coisa... Pé de índio. Pé de índio. Pé de índio. É... Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma pausinha? Vamos dar uma pausa aqui, galera. É... Assim que... Já estiver num... Num ponto exato aqui. A gente volta aqui com o vídeo. Pra vocês verem como é que vai levantar boladona aqui. Beleza? Então, pessoal. A gente voltou aqui. A água que já está no... No ponto certinho. Quase. Pra ele pegar a carga. Isto. Estou indo lá, então. E o peteiro está carregado, cara. Deixa eu pôr o carro passar aqui primeiro. Não. O peteiro está de boa, cara. Eu acho que dá pra você ir. Galera. A gente derrubou outra água aqui também. Não concentrou só com uma. Foi lá. Fui lá. Busquei. Nossa, um bichão demais, cara. Morri demais, cara. Morri demais, cara. Morri demais. Busquei essa água aqui. 88. Vou farmar carne, galera. Pra gente levantar o bichinho aqui rapidinho. E vocês terem a oportunidade de ver o FG tabando bicho pela primeira vez. Que isso. Ah, não. Acho que já teve mais vezes. Que isso, cara. Que isso. 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 É. 坑 que ela já vai quase que levantar. Vamos ver? Ó, ó. Oh, este é socorro, porque a esquerda. Ganha os 500 leis. A cada mordida, ela tá perdendo uma porcentagem sem nenhuma ponto. Deixa eu levantar, cara. Ali? Levantar. Olha aí, Tune. Levanta! Arrasta! Levantou! Bota o nada ali Pé vermelho, vamos lá, vamos pôr o nome dessa bichinha aqui Nossa, ele levantou 172, galera Como é que eu acendo o meu teclado? Olha isso, velho Eita, cadê o acendo do meu teclado, cara? Ah, vai sem acento Pé vermelho Pé vermelho Pronto, o pé vermelho tá aí Deixa eu ver aqui Tomou Prime aqui pra outra? Vamos tacar na outra Borei os monstros e os status dele Tá aqui ali hein galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver Essa aqui Vou pegar aqui Nossa, essa aqui tem pou gente Prime nela, cara Essa aqui vai levantar com algumas coisinhas Nossa, eu buguei, cara Peraí Peraí Como? Eu não consigo sair Pula Agarrei, ó Vai, faz ela levantar aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Tem que ter uma volta, né? Levanta também Pegar tudo boladona, galera, ó Quarenta e três levels que ela tá ganhando Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó o zap zap Opa E aí Tá postando demais na parada Essa aqui vai ser mais pica-pau Cabeça dela vermelha Vamos lá, pica-pau Nossa, cara Nossa E aí Quer colocar o nome ou o retorno? Não, eu não sou ruim de nome nesta aí Pica-pau Beleza E aí, galera, 131 e qualquer outra mesmo que nós pegamos 172 É isso aí Vamos levar as lá pra base? Vamos Mostrar o status aqui pra galera, ó Nossa, cara 2.400 de estamina Tá louco, cara Galera, lembrando aqui Que a gente fez a fogueirinha aqui, mas Quebrar, tá? Pra ajudar de mim Já era Já era Deixa eu pegar aqui Vai no piteiro que eu vou pegar o tigre aí Não, pior que o tigre tá carregado de troço, cara Vamos passar tudo pra águia Não A águia A águia Carrega pesão, né, cara Cadê meu piteiro? Piteiro Meu não, do xedo Tá aqui perto da outra Tá perto da outra ali, ó Outra águia Nossa, cara Nós pegamos duas águias boladona agora, hein, velho Ela já tá me seguindo Tá me seguindo? Eu quero ver essas elas upadas aí Com o piso no basco Caramba, vai upar elas no piso pra gente farmar Gol condenado Até nós pegamos Essa, essa 116 aí É bom upar peso E damage nela, né Pra ela ficar ataque também, né Não, só peso, só, cara Só peso? Só peso e... Velocidade, cara Damage e depois pegar uma, mano De começo é peso, velho É casal, pelo menos? Ou não? É É Não sei, eu nem reparei, velho É, já rolou um coraçãozinho ali, já Não Dá pra cruzar já Em vez de ficar bucaçando É mesmo, dá pra não ir fazer um cruzamento Não Não, mas é 88 com 100 Esse é bom a gente achar uma outra Não Pôr shift nessa aqui Não, cadastro vai no nível máximo, cara Não Não A pé vermelha já vai pôr shift no pica-pau Tanto de piteiro e tantaruga aqui pra cima ali Aqui tá com respalde bronto Aqui a área de bronto e piteiro, parece O tanto, né Pior que a gente, galera, a gente não tem garagem, né Poderias ficar trabalhando ali pra ver se faz alguma coisa, mas... Lascou-se Vamos chegar lá pra ver se der Se der a garagem Então, o tigre Tá lotado de pedra Não, que coisa a gente farm Rapidinho Eu enchi de pilar aqui hoje O admin, tomara que ele não fique com o admin Mas é pra gente cercar aqui É pra ninguém O pessoal tá construindo aqui perto galera É meu, acho que vai Atrapalhar um pouco Legal o menino construiu Porque a gente quer cercar o vale aqui Vai cercar o lag Mas a gente quer um espaço pra gente botar os bichos Eu não sei quando a gente For passar algum berremute aqui Se vai dar alguma restrição Por causa da casa dele ali Não acho que vai A gente quer pegar os bichos bem Daora Travou tudo A conexão perdida Ixi galera, caí do TES Cara Nossa, caiu o servidor aqui galera Se que eu voltar aqui Se que eu voltar aqui Tá galera, se que eu voltar aí Eu pego e boto com o vídeo Então galera Tentei que Tem meia hora que eu já tô tentando Voltar aqui, mas só que a minha internet caiu E ela não voltou até agora Então galera A gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado de mais uma grande aventura Aí que a nossa E a galerinha agora tá toda Toda reunida aí Tá bem na hora Agora com uma série bastante épica Muito obrigado a todos vocês pelo grande apoio aí Muito obrigado mesmo Entendeu É Infelizmente aí Não teve como eu entrar lá De novo Pra gente continuar mais um pouco do vídeo aí Então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Se gostar deixa aqui o super like Seus comentários Se não é inscrito Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Falou e até a próxima